Vamos lá a mais episódio, a mais episódio de Kogan Amar. Vamos testar aqui perguntas aleatórias. Mano, perguntas aleatórias pode ser um caos. Porque pra mim pode ser. Que é o Face? É a única coisa que pode me atingir. É o Super Troll Face. Porque o Troll Face, ele tem uma mágica de ser muito, muito troll. É tão trollagem que pode ser trollagem a mim. Ai! Doeu, mano, doeu. Você se frou. Mas na moral, vamos testar aqui. Assista a partida. Eita, pleura! Que bruxaria é essa? Tá tudo se movendo ao mesmo tempo. Jogos vorazes. A pergunta. Óculos. Ah não, eu odeio óculos. Eita! Óculos é o meu arco inimigo. Quer dizer, eu tenho o trauma desses óculos. Eita, caramba! E pra voltar é 10 mil. Ai, ai. Se é pra voltar 10 mil. Ai, deu. Fazer um suicídio. Cara, eu vou abaixar o volume. Eee, eu tenho medo desses óculos. Cara. Eu vou ficar com olhos fechados? Tô com olhos fechados, e aí? Ai, caramba. Eu morri? O que aconteceu? Aguarde a próxima rodada. E aí? Eu quero fazer uma pergunta. Agora? Agora eu tenho uma pergunta. Quanto que é a próxima rodada? Pelo amor de Deus, hein? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Por favor, hein? Vai. Vai pra próxima rodada. Vai. 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 Vai, mano. Que soco. Não é moralzinha. Aqui, o personagem tá tendando. Olha essas minhas mãos aqui, ó. O personagem tá bugado. Ok, ó. Minhas duas mãos. E esse cara ainda morre. Ah, meu Deus do céu, cara. O que que esses caras... Eu tô ficando doidão. Eu tô ficando doidão. Que soco. Vai. Vai. Ah, não. Sim. Ah, vai cagar no rato, mano. Eu quero cagar 500 de espé. Vai tomar no rolinho do Chico. O que que é o Chico dentro? 5,4,4,4,4! A MAMOS.... Não do a mãe! Eu to pintando o IMPOSSÍVEL! Eu sempre to passando o raião. Não olho! Não! Eu vou perder 5 tempos... Eu NÃO VO ASSE NÃO! Eu NÃO VO NÃO! Não, eu não vou não, eu vou perder o maior tempo do mundo, só pra ganhar um xpezinho desse tamanhinho, não dá, mano. Temos um vencedor. Dane-se. Ai. Deve ser um perigo de caramba. Ai, meu Deus do céu. Tem veneno. Ai, caralho, pã. Responda de acordo com a sequência correta das cores primárias. Amarelo, vermelho e azul. Amarelo, verde e laranja. Amarelo, vermelho e azul. Vai. Vai, acertei, acertei essa bosta. Eu acertei. Isso, que delícia. Qual é o antônimo de bonito? Ponte sililé. Belo. Erramos. Ai, caramba, eu esqueci o antônimo. Errei. Eu confundi com o antônimo e sinônimo. Dá pra voltar? Não dá pra voltar. Ah, então... Ah, eu não venho aqui mais, não. Já tem mal tempo mesmo. Logo! Minecraft Kiss. Eu vou colocar uma música do Sonic. Eu vou colocar uma música do Sonic. Depois disso aí. Porque eu tô precisando. Cara, eu tô precisando. Tô precisando. Um palmas pra esse jogo. É o Kiss do Minecraft. Eu não conheço Minecraft. Então como ele pode me sair? Eu vou sair, ó. Ó. Uma bosta. Eu vou botar uma música. Que ela já ter botada. Vamos ver se essa música que eu tô pensando. Que é a da Spring Yard. Vou ver se essa é mesmo. Vai, caramba. Super Mario Cover World. Qual é o nome? Puxa, fala que termina com a letra N. Qual que é o? Inter-Stragon. Por que não? O... 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 Quando eu esqueço uma questão. O meu cadavete é a próxima. Quando eu errei. Ele irá morrer. Interesse fazer a reprodução anualmente. Até que... Asserte... Pessoas que gravaram nesse projeto. Canal NIC mesmo. Vídeos. Caso você grave um vídeo. Gostou no YouTube. Compartilhe o vídeo. Nos copiais. Não tá, né? Minecraft era pra se chamar Minecraft? Minecraft? Você errou! Mas você tá me zoando. Tá me zoando. Tá me zoando. Não. Todos sabem que o gole de ferro para segurar uma flor. Mas nas antigas versões ele segurava uma espada como defesa? Cara, eu acho que não, mano. Não me lembro. Ah, acertei. O Harry O'Brien é parecido com o Steve. Steve. Claro que é Steve. Qual picareta que abre mais rápido em questão de admirar? Eita. Agora ferrou, mano. Ouro e diamante. Olha, eu tô pensando muito em diamante. Mas eu acho que é ouro. Errei! Eu sabia que era ouro. Então por que meu primo usava uma picareta de diamante? Se o ouro vale mais, mano. Cara, eu não sei por que meu primo usou uma picareta. De diamante sempre. Meu primo me enganou. Só pode. Ai, ai do céu, mano. Espada como defesa? Esse fato é real? Não. O Harry O'Brien é parecido com o Steve. Steve. Qual picareta que abre mais rápido em que é ouro, né? Ah, se lascar, hein? O som do guest, na verdade, é um... Ihhh, caramba. Cara, o guest, ele dá quase medo. Mas eu acho que é pássaro. Cara, eu acho que é pássaro. Na moral, gato, eu nem escutei. Ah, teu mano. Como assim, mano? Esse jogo tá xingindo com a minha cara, hein? Não é possível, mano. Não é... Não é possível. Não é possível, mano. Não. Steve. Um gato, um gato. Agora eu vou colocar uma música do Sonic de novo, porque é show. Nós vamos pegar spin, spin pra caramba, é spin, é spin. Qual é a pior espada do Minecraft? A pior espada é, lógico, a madeira. Não é possível, mano. Que, 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 que esse que isso? Mano, na moral. Ih, mas ele não. Caraca, mano. É ouro, é ouro. Que susto, mano. Gato, 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 gato. Miao. O braço. A risa. Só pode ser ferro né, ouro não é? Que a pior espada é ouro? Cê tá mentirando! Não, não! Que a espada é ouro? Cê tá mentirando! Qual é o nome? Ah, já acabou a música. Qual é o nome real do criador de Minecraft? Cara, eu já sei qual é o nome dele. Mas mano, Marcos com C não é Marcos com K. E o S é com S. Na verdade o nome dele é Marcos Persson. Não, 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 peraí. Marcos Persson. É Marcos. Este comando faz o que? Defeito de Game Mode. Ih mano, aí eu vou ter que comprar mano, não entendi isso. Vou ter que comprar porque eu não sei. Deixa o jogador em outro jogo que é criativo, altera o modo que as pessoas... Mano, eu não sei. Nossa, chutei! Chutei! Nas antigas versões o anime tinha olhos. Eita caramba! Olhos azuis, as verdes... Eu acho que é verdes, cara. Acho que é verdes. Nossa, caguei! 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 Qual é o nome do boss que termina com a letra R? Ih mano! Witcher! Não, acho que é Cave Spider! Ele tá me tirando! Quem é o Witcher? Ah, hahaha, engraçadinho! Não é possível mano! Não é possível, é verde! Não é possível mano! Não é possível! Só pode ser Witcher! A jogabilidade do Minecraft foi esperada em vários jogos. Um deles foi... Ih, caramba! Esqueci! Ah, mano! O seu anime é o que é do Junkipê! Super Mario! Junkipê! Nossa, chutei essa! Qual o minério mais raro de se encontrar? Eita teura! Eu acho que é Diamante! Se eu não me engano! Porque você fica lá no fundo... Fica lá no fundo e se ferra! Porque tem larva! Tem larva! Não é possível! Eu sou muito ruim em Minecraft! Eu sou muito ruim! Por que eu não conheço Minecraft? Eu já joguei Minecraft! E para de jogar! É Witcher, né? É Witcher! É Witcher! É, foi...